Filha, eu não podia imaginar como ia ser especial ser sua mãe. Mesmo você ainda dentro da minha barriga, eu não tinha ideia do que estava por vir. E foi só depois que você nasceu e nós tivemos aquele momento juntas e sozinhas, ainda na sala de par, em que eu cantei pra você, que eu entendi que a partir dali eu viveria o sentimento mais intenso da minha vida. Depois em casa, eu e o seu pai tivemos que aprender essa nova vida, porque sim, tudo mudou depois da sua chegada. Foram muitas mamadas, poucas horas dormidas, Tivemos que aprender a cuidar de você, mas na verdade foi você que cuidou da gente. Nos ensinou um amor maior do que nós. E como tudo fica melhor depois de um simples sorriso seu. Quando as coisas estavam começando a ficar mais simples e natural pra gente, você nos deu um belo susto. E fomos parar no hospital com uma bronquiolite. Foram sete dias tensos de UTI. E um coração de mãe completamente partido. Esses dias foram difíceis, pra mim e pro papai. Mas, como tudo tem um lado bom, serviu pra nos unir ainda mais. E eu vi o quanto forte você era. E depois desse susto, se tornou uma super bebê. Saudável e cheia de vida. A partir daí, foi cada semana uma nova descoberta e um novo aprendizado. Eu vejo sua evolução a cada dia. Primeiro você começou a sentar. Passou a comer comidinhas. Logo vieram os dentes. E hoje, quem diria, já corre pela casa toda. Deixando eu e o seu pai exaustos pra tentar te acompanhar. A vida é sempre cheia de provações. Ela testa nossos sentimentos o tempo todo. E quando eu e você estávamos nos entendendo tão bem e tendo dias incríveis juntas, eu precisei voltar a trabalhar. E ficar por algumas horas durante o dia longe de você. Foi muito difícil pra mim. Só de imaginar o que eu ia perder do seu desenvolvimento e tantos momentos ao seu lado, isso me deixava muito triste. Pra minha sorte, você esteve em boas mãos e foi muito bem cuidada. E isso facilitou muito pra eu conseguir voltar à rotina. e entender que até minha vida longe de você é por você. Pra que você tenha sempre o melhor. O melhor de mim e do seu pai. Você, apesar de tão pequenininha, não preciso nem dizer que se saiu muito bem. Bem melhor que a gente, por sinal. E toda vez que eu chegava pra te buscar e recebia seu sorriso, meu coração se enchia de alegria. Você tem personalidade forte e já sabe bem o que quer e como conseguir o que quer. E nós ficamos babando por cada novo gesto seu. A primeira vez que você falou mamãe, eu chorei de felicidade. Tudo bem que agora você só me chama de papai, né? Mas tudo bem, a mamãe te ama mesmo assim. Esse ano que passou, filha, só me ensinou como a felicidade está nas coisas simples. E como a família é o nosso bem mais precioso. Eu sei que os desafios estão apenas começando, mas estou ansiosa pelos próximos 365 dias ao seu lado. Feliz aniversário, Laura! Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades... De novo! Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades...